E conforme anunciado, agora nós vamos falar sobre investimentos, sobre entrega de veículos. Todas as semanas, né, a gente tem conversado aí ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro, que tem falado sobre investimento nos bairros. Hoje o Israel Espíndola está com o prefeito na entrega de veículos. Israel Espíndola, bom dia pra você, bom dia pro prefeito, vamos lá. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Estou aqui no Amor Xerifado, da Prefeitura de Três Lagos. Como você mesmo disse, é a entrega de veículos que serão empregados aqui no nosso município. Antes de tudo, pedir pro Edis Carlos filmar aqui as 10 motocicletas que fazem parte deste pacote. São 10 motocicletas, 3 ambulâncias e 2 veículos 0km que serão empregados aqui no município de Três Lagos. Chamar o prefeito Ângelo Guerreiro aqui para participar da nossa conversa. Bom dia, prefeito. Mais um investimento para a nossa cidade de Três Lagos e onde serão empregados esses veículos. Bom dia, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores. Estamos aqui hoje, nesta manhã de quinta-feira. Hoje diferente, né, Ana, e a toda a sua equipe do RCN, que sempre tem nos acompanhado às quintas pelas manhã nas obras. Mas hoje nós estamos numa obra mais importante ainda quando nós nos referimos à saúde, né, cuidarmos das pessoas. Estamos aqui com a nossa secretária Elaine e alguns vereadores e vereadoras, secretário de infraestrutura, também nos acompanhando. E hoje nós estamos fazendo a entrega de 10 motocicletas, né, para a saúde, que vai atender aí as necessidades dos agentes de endemias, né. Nós temos também três novas ambulâncias, que duas delas são frutos de emendas parlamentares da senadora Simone Tebbit. Nós temos que, assim, fazer juros daquilo que realmente os nossos representantes parlamentares têm nos assistido e nos atendido, não a mim, prefeito, a toda a população três-lagoense. A outra ambulância que nós temos, que é uma UTI, que é a aquisição da fonte zera do município, recurso próprio do município. Nós temos esses dois outros novos veículos também, que são aquisição e recurso próprio do município, né, para poder estarmos aí oferecendo melhores condições aos nossos servidores, para poder fazer aí o translado de ir e vir com mais agilidade e rapidez. É uma forma de nós prestarmos conta do nosso trabalho e do recurso que são vindouros aí, dos impostos que as pessoas contribuem. E nós não medimos esforços, tanto na administração anterior, passada dos 48 meses, como agora que nós ultrapassamos de 100 dias de governo, né, que nós estamos já fazendo essas entregas desses veículos. Em breve, nós também estaremos entregando os novos equipamentos, maquinários, caminhões, à Secretaria de Infraestrutura. Então, podemos dizer que Três Lagoas, nos últimos cinquenta e poucos meses, tem sido contemplado de uma forma que jamais vista em parte de equipamentos que se faz necessário. Não tem forma alguma que a gente cobrarmos produtividade do servidor e agilidade, sem sequer nós proporcionarmos uma ferramenta na altura a cada um deles. Então, a nossa secretária pode fazer uma explanação melhor, que ela é técnica dentro do conhecimento das pastas, né, mas agradecer a cada um de vocês pela confiança e, com certeza, nós estamos aqui empenhados nas diversas pastas, especialmente nesse momento que nós nos referimos à saúde da nossa população Três Lagoense, que é uma preocupação não somente do prefeito Ângelo Guerreiro, como dos nossos vereadores e vereadoras e todos os nossos servidores, que todos estão empenhados, imbuídos, para poder oferecer condições de um tratamento digno a todos. Agora, prefeito, nós estamos enfrentando aí uma guerra que vem fazendo vítimas, inclusive o senhor foi uma dessas pessoas que sofre com essa pandemia, e do outro lado o inimigo também vem contra-atacando aí com essa questão da dengue. E esses veículos vêm justamente aí para atender essa demanda e mostrar aí para a população Três Lagoense que a prefeitura está, sim, fazendo a sua parte. Bem lembrado, quando nós nos referimos da dengue, todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores neste momento, também tem que contribuir, fazer a sua contrapartida, a sua colaboração. Tem muitos que só deixam a cargo do poder público, O poder público, em momento algum, ele tem a obrigação de limpar o quintal de quem quer que seja. Eu acho que cada um tem os seus deveres para poder, assim, contribuir. Nós temos nos esforçado o máximo, da melhor forma possível, mas nós precisamos da sua colaboração, ouvinte e telespectadores, para podermos oferecer melhor qualidade de vida a toda a população Três Lagoense. Porque nós temos dois inimigos, que podemos dizer um deles invisível, e temos esse outro inimigo, que é a dengue, que ela vem conciliar, e fazendo diversas vítimas, óbitos e mais óbitos, e nós aqui só sabemos, só sente mesmo no coração as pessoas que perderam um dos seus entes queridos. Então, volto a repetir o que eu disse anteriormente, a gente vê acontecer com os outros. Não imagina um momento que pode acontecer com cada um de nós, mas ninguém está livre. Então, eu acho que contra o coronavírus, nós temos que seguirmos o protocolo, eu acho que isso é dever de cada um de nós, e contra a dengue, nós temos que mantermos o nosso quintal limpo, para podermos também colaborar com os nossos profissionais da saúde, que são uns grandes guerreiros, que estão à frente de tudo para salvar vidas. Bom, vamos até o estúdio com a Ana Cristina, a secretária de saúde está aqui conosco, a Glorinha Pouco já participou conosco ao vivo, dando explicações aí desses casos que vêm acontecendo aqui em Três Lagos, mas Ana, vou aí com você no estúdio, porque acho que você também tem pergunta aqui para o prefeito. Pois é, eu quero agradecer primeiro, né, ao prefeito, à secretária, toda a sua equipe que tem participado com a gente, prestado esses esclarecimentos para a população, isso é muito importante, hoje anunciando investimentos na saúde, que é muito importante neste momento, de pandemia da Covid, de pandemia aí da dengue também, o prefeito já falou da aquisição desses veículos, mas também tem dado posse para novos profissionais da saúde, novos servidores, a gente sabe que a demanda aumentou consideravelmente, né, está precisando de muitos trabalhadores aí nos postos de saúde, nas unidades, por conta do aumento da demanda de pacientes. Ontem o prefeito também esteve no Hospital Auxiliadora, acompanhando, né, a chegada de camas, a instalação aí do Hospital de Campanha, que deve ficar pronto aí dentro de 30 dias, né, prefeito? Nesse momento, então, são esses investimentos na área de saúde, tanto na parte de equipamentos, de profissionais, veículos, o que é importante nesse momento, para a gente poder contribuir aí, para resolver esses problemas na área da saúde, né? Realmente, Ana, a nossa equipe técnica, ela tem dado grandes avanços, sempre saindo na frente, né, uma equipe de todos os secretários que são unidos, né, não é somente unilateral, mas todos trabalham em conjunto em prol da população três-lagoense. Desde o ano passado, nós já viemos trabalhando aí com, principalmente com os respiradores, foi o único município que saiu na frente com 40 respiradores, mesmo não ter utilizado no ano passado, mas esse ano já praticamente nós já temos um déficit, né? Quando algumas pessoas diziam que nós tínhamos comprado equipamentos para ficar aí aos cantos sem uso, hoje nós já estamos sentindo a necessidade de ainda mais. E agora, com a evolução da construção do hospital de campanha, mesmo sendo criado, Ana, as pessoas talvez possam não estar entendendo um hospital de campanha sendo criado dentro do hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Até o então, o hospital de campanha, quando nós acompanhamos nos jornais, são construídos, talvez, num campo de futebol, em alguns outros espaços, e nós conseguimos essa união junto à direção do hospital Nossa Senhora Auxiliadora e o governo do estado para que nós ocupássemos diversos corredores e até o então um melhor conforto e um atendimento já único ali dentro do próprio hospital com os profissionais locais. Então, já de imediato, daqui provavelmente a sete, a dez dias, nós teremos aí já 27 leitos já de saída, aí temos mais 20 leitos de UTIs também que vão dar sequência em 15 a 20 dias e os demais, outros 23 leitos, um acordo unilateral aí junto ao município e o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, dentro dos 30 dias, está atendendo toda essa demanda. um investimento aí aproximadamente de nove milhões de reais, não deixando de reforçar e agradecer à Câmara Municipal, aos nossos vereadores e vereadoras, em nome do presidente, doutor Cassiano, que teve a autorização dos vereadores com a ponte de três milhões de reais para que ajudasse nesse custeio do hospital de campanha. Agora, prefeito, Campo Grande voltou a bandeira cinza, Mato Grosso do Sul, são vários municípios em bandeira vermelha, inclusive em Três Lagoas. O senhor tem acompanhado diariamente, ele sabe, todas as passos que fazem parte da sua prefeitura. Como é que o senhor analisa esse cenário aqui na nossa cidade e o que o senhor tem a dizer para a nossa população? Olha, a contribuição e a colaboração dos três ladrões da família, os três ladrões, é muito importante, gente. Eu acho que, é claro que todos nós temos a preocupação, principalmente o comerciante, o empresário, nós sabemos a dificuldade do modo geral, mas a vida acima de tudo. Eu acho que se cada um saber a sua parte, aí com tudo, rigorosamente, 80% do protocolo que 100% geralmente não cumpre, eu acho que tem muito a contribuir para que diminua essa velocidade ainda mais da contaminação das pessoas que nós estamos passando por um aumento, ainda muitos que são conhecedores, que ainda não é o pico. Isso para nós nos assusta. Nós estamos todos os dias, nós temos o conhecimento de pessoas próximas a nós, conhecidas a nós, que estão indo a óbito jovem, não são pessoas mais de idade como anteriormente no ano passado. Ontem mesmo foi mais duas pessoas próximas a nós, servidores também, e cada um de nós, se nós fazermos a nossa parte, com certeza nós estaríamos diminuindo esse índice e desafogando. não basta simplesmente vocês que estão nos ouvindo, nós estarmos nos esforçando para o hospital de campanha, abrindo novos leitos e as pessoas abusadamente estar aí com as festividades que esses novos leitos, se as pessoas não colaborarem, ele vai continuar em déficit, em falta de atendimento à população, principalmente aos três da UES. Muito obrigada, Israel, muito obrigada ao prefeito Ângelo Guerreira, toda a equipe do prefeito, assessoria, por estar sempre colocando o prefeito para falar com a gente ao vivo, para prestar esclarecimentos para a população, isso é importante, esses investimentos na saúde agora se fazem necessário, o foco realmente tem que ser os investimentos na saúde, é claro que as demais áreas também devem continuar recebendo investimentos, afinal de contas, a cidade precisa continuar rodando, mas então hoje o prefeito está anunciando esses investimentos no setor da saúde.